Hoje foi o dia que a escola foi fundada, então vamos ter folga. E é bom porque a gente vai conseguir investigar a cidade. Se você vai conseguir reunir informações suficientes. Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai ter que sair conversando com todo mundo que tem nessa cidade. A gente vai pra tudo quanto é lugar pra tentar reunir o máximo de informações possíveis. E refazer a investigação na polícia. O que nós sabemos até agora é... Nenhum dos dois pegos até agora foi o culpado. Um copiou porque queria se livrar do professor. E resolveu fazer isso pra parecer que foi o outro assassino. O outro não tava assassinando. Ele tava jogando as pessoas na televisão porque ele achava que ia salvar elas do assassinato. Porque se eles jogassem, seria um lugar seguro onde elas podiam escapar do assassino. Só que ele não... E como ele via que as pessoas estavam sendo resgatadas, tipo, as pessoas estavam fora. Ele achava que era um lugar seguro e elas podiam sair quando elas quisessem. Então, elas estavam vivas e ele tava fazendo um bem. Só que ele não tava fazendo bem. Na verdade, ele tava ajudando o assassino sem querer. E aí, o assassino tava pegando e tentando matar elas. Só que a gente ia lá e resgatava as pessoas. E aí, entrava nesse ciclo vicioso onde ele jogava... Onde o assassino ia atrás da pessoa. Ele jogava a pessoa lá achando que tava seguro. Só que a pessoa não tava segura. Porque se eles ficassem até o dia que a névoa vem pro nosso mundo, elas morrem. E a gente, antes disso, ia lá e resgatava. E aí, virou esse ciclo vicioso. Agora, nós vamos precisar saber exatamente quem é o suspeito. O culpado. Vamos ter que conversar com todo mundo. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Eu sou o Suspecie Jovem. Vamos aí a mais um episódio de Persona 4 Goldin. E esse também vai ser muito importante. Porque vamos ter agora a nossa nova bifurcação. Com o... Atestado que Nanatami não é o verdadeiro killer. E ele tava tentando salvar todo mundo. Mas acabou piorando um pouquinho as coisas. Nós precisamos achar quem realmente matou as duas primeiras vítimas. E com isso, vai começar uma busca pelas informações freneticamente. E nós vamos ter um nome. E se errarmos o nome, já era. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno hito alvadrão. Pegue um vídeo de discos, chamo os amigos e vós se divertir. Mas desde aqui, eu peço o coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Tecnicamente, a gente pode sair conversando com todo mundo que tem. Todos os assassinatos. Aí as pessoas vão falar com a gente o que tá acontecendo. Mas o mais importante não é só ficar conversando com essas pessoas sobre os assassinatos. É também reunir algumas informações. E já tem gente, ó. Tem muita gente na cidade assim. Tipo, passando mal. Será que essa névoa é uma arma biológica? Tem gente, vocês vão ver que tem gente assim, tipo... Que tá abaixadinha no meio da cidade. Tá meio ruim. Quase ninguém, mas tá em lugar nenhum. Tipo, não tão saindo de casa. Coisas nesse nível, entendeu? É, o cara tá falando sobre... Esse foi o coisinho da... É o exagente dela. Conversando com ela agora. E a gente vai... Perguntar... Bem... A névoa tá muito assustadora, né? Você me pergunta pra mim? Sim. Um tempo atrás, o suspeito... Disseram que o suspeito foi pego. Tava no jornal. Era o Natame, né? Eu me lembro de ter visto ele por aí nessa época. Horrível. Ele sempre me assustou. Hum. Bem, eu não me lembro de ter visto outro estranho, mas... Eu tenho certeza que ele é o culpado. Hum. Então é verdade que não tem outro indivíduo suspeito? Mas você deveria perguntar mais alguém sobre isso. Ó, a gente já pegou coisa importante. Pessoal falando de... Olha... Também tem gente assim... Também tem gente assim... Com máscara de gás. Você não me reconhece? Com essa máscara, não. Hum. Ele também não lembra de nada. E você também não lembra de nada. Bem. Ela... Ela que foi a que mais trouxe coisa, né? Pra mim. Ninguém suspeita? Hum. Eu não acho que não. Então nada, nada, nada. A gente vai ter que perguntar de novo pras pessoas. Nossa, tá bom. Tô interrompendo sua pergunta. Vamos continuar isso. Vamos continuar a pergunta agora. Pra todo mundo. Agora aumentou. Como falou? Agora aumentou mais uma... Aumentou mais uma pergunta. A gente pega e consegue reunir informações. Bem, aqui não tem mais gente. Com o que a gente vai conversar. Tudo bem? Então. Você acho que é de missão. Você não vai me falar nada, né? Alguém aqui. Nossa, as árvores também parecem tão mortas. Pô, senhorinha. Nada. Você também não tem o que falar, né? Não se lembra de nada. Vou continuar. Ô, minha filha. Ah, essa é a irmã... Nossa, essa é a irmã mais nova da outra que tá lá no outro negócio. Se eu seja sem querer descobrir. Beleza. A gente não tem que... A gente não tem escola pra ir, então não tem problema nenhum. Pra lá. Departamento de ônibus. Uma outra tá aqui conversando. Vamos reunir mais informação. Nenhuma suspeita de nada, não. Então... Ah, completamos uma missão sem querer. Muito obrigado. Tá bom. Tchau. Aliás, eu não deixei tricental. Cadê a menina aqui? A menina não tá mais aqui. É. A menina não tá mais aqui. Porque tinha uma menina que ficava, como fala, aqui por causa da irmã dela. A gente achou a irmã dela. Isso eu me lembro, há muito tempo. Minhas portões e escolas são fechadas, não dá pra perguntar pra ninguém. Então... Okina City e Chibit são outras cidades. Então acho que não vai tá, como fala... Ahn... Não vai tá em... Na nossa lista. Porque são outras cidades, são outras coisas. O pessoal realmente não sabe. Explicou. Ela sabe de alguma coisa, suspeita. Hum... O pessoal com a Saki, eu não sei o que ele tá implicando. Tudo errado. Ela é uma ótima garota. Ela tá se referindo ao tempo onde a Nata me tentou... Alguma coisa com o Saki. Machucar ela. Ou não. Ahn... Hum... Parece que foi mal entendido. Ó, a gente voltou pra cá. Acho que coisou e já tem novas informações. Você é um chato pra caramba. Você não vai falar com a gente. Conforme você vai falando, às vezes você tem que falar novamente com as pessoas. Entendeu? E às vezes dá certo. Não quer falar nada. Eu não lembro de ninguém suspeito não, né? Nem você. Ele não quer falar nada, a gente também não consegue perguntar nada pra ele. Então, vamos deixar o shopping. Jonas, vamos ver se atualizou alguma coisa. Tô suspeita. Por enquanto, nada de novo. Você, a gente deu umas miss... A gente recebeu umas missão, mas nada. Beleza. Tem. Parte 9. Você... Falei com você... Não. Não sabe nada. Você... Uma criança. Você não sabe de nada. Nossa. Ah, você é o negócio de caçar coisa? Você não falou nada? Eu acho que a gente já tem todos os negócios de suspeita. Será? Hum... É, faltava o veinho. Não falei com ele porque ele era de missão. Aí eu pensei que os de missão não estavam respondendo. Então a gente conseguiu falar com o veinho e aí acabou tudo. Conseguimos. Conseguimos. Hum. Ah, eu estou sério. Eu não sei. Isso é muito difícil quando você não tem um padrão para flash. Ah, aquele negocinho da polícia que agora me esqueceu o nome. Ah, eu andei, andei o dia inteiro e não consegui ouvir nada de bom. Foi a mesma coisa para mim. Há absolutamente nenhuma conversa sobre o caso, nem a própria culpa. Ditto para mim. Na verdade, no meu caso, eu continuava me bombardeando com perguntas e não conseguia entrar no assunto principal. O assassino deve ser muito bom para ter levado isso sem ser visto por ninguém nessa cidade tão pequena. O que devemos fazer? Bem, um pão de futebol, por favor. Não é o que eu quis dizer. Mas, depois de novo, podemos tomar um descanso. Eu vou ter um rato de futebol e rato de rato. Eu vou ter um rato de rato de rato com as novas extra. Agora que nossos estômagos estão cheios... Vamos ouvir o que aprendemos. Mesmo se não fosse muito. Mesmo que não seja muito. Vamos lá. Você falou com todo mundo sobre as informações que você reuniu hoje. Então... Para resumir... Há realmente não havia informações novas no final. A polícia teve um número de oficiais enorme, nada comum, na investigação inicial das duas primeiras vítimas. Encontrar fatos que até podem ter sido passados desapercebidos, seria de fato difícil. Não havia nenhum reporte de pessoas suspeitas sendo assistidas para começar. E não teve nenhuma queixa de uma pessoa suspeita. A senhora Yamano tinha fãs ardentos, mas a Saki-san não. Mas, de qualquer forma, as condições são as mesmas. A senhora Yamano tinha muitos fãs, e a Saki não, mas as condições são as mesmas. Você sabe, toda vez que eu tentei perguntar sobre o caso, todos me ignoraram e continuaram rato sobre a fuga. Sim, aquele ou o canal da meia-noite. Eu também pedi perguntar sobre o Teddy, mas ninguém o viu. Meu Deus, eu perguntei onde ele poderia ter ido. Você tem alguma coisa, Naoto? Alguma nova deduções? Sem nenhum dado para trabalhar com, não há muito que eu posso fazer. Mas tem alguém nessa cidade que tem todos os critérios para esse caso. O cidadão tem que ter uma conexão com a Saki-san e a Miss Yamano. Bem, o cidadão tem que ter uma conexão com a Saki e a Yamano. E estar em uma posição de observar nossas ações periodicamente, para algum ponto. finalmente, tem que ser alguém que possa aproximar da casa do Senpai sem levantar suspeitas. Ah... Eu preciso de um ar fresco antes de dar mais pensamento. Eu vou estar fora. Eu vou estar em uma posição de segurança para você. É, ficar sentado aqui não vai ajudar em nada. Você decidiu ir lá fora com um pouco de ar fresco. Está nevando. Não é à toa que está congelando. Está nevando, não é à toa que está congelando né? Tá congelando aqui, talvez isso ajude a limpar a minha mente enquanto melhore os meus músculos dedutivos. Eita, tá nevando? É, que ruim que a neve tá tão tensa, se não, tipo, não dá nem pra ver direita a neve, né? Tem alguma coisa que a gente passou por cima. Hum, é urgente que você se lembre. As pistas que você precisa já estão nas suas mãos. Qual o problema? De Namatami que ele tá fazendo e ficou atrás observando. Quem poderia saber todo esse tipo de coisa? Hum, outra estranheza sobre o caso é que não tem testemunhas. Hum, até mesmo pra carta. Que foi entregue diretamente na sua casa. Mas ninguém viu nada suspeito. Ninguém diferente foi visto perto das duas. Mesmo a polícia despachando um grande número incomum de oficiais pra fazer a investigação. Não encontraram ninguém nessa pequena cidade que de fato viu alguma coisa. A pessoa que viu isso provavelmente o culpado é... Ah, vamos lá. Agora vai ser importante. Agora vai ser muito importante. O assassino tem conexões com a Mayumi e a Saki. Conexões com a Mayumi e a Saki. Ele conhece as duas. Eu não sei. Tipo, a Saki em si ela achou o corpo. Então qualquer um que tenha conexão com... Com isso... Possa, como fala... É... Possa ver que foi ela que achou o corpo. E se ela notou alguma coisa... Ou seja... Ela deve ter visto... O assassino colocando o corpo ali. Ou ela deve ter visto o assassino. Se foi ela que viu o corpo. Foi alguém que identificou ela na televisão. Ou... Foi alguém perto da investigação. Tem que ser uma pessoa que sabe do outro lado. E o que você fez lá. Ou seja... É alguém próximo de nós. Que... Sabe que existe outro lado. Alguém próximo de nós. Que nos conhece. Sabe onde a gente mora. Sabe onde o Dojima mora. Sabe que a Saki achou o corpo da outra. Porque a outra não bate... O... Como fala... Não bate o motivo. E... É uma pessoa que também sabia o que estava acontecendo. Ou seja... Se o entregador foi visto em todos os lugares de desaparecimento. Porque ele estava pegando... As pessoas. E levando para a televisão para tentar proteger. Então... O culpado... Assistiu tudo isso. Sabia o que estava acontecendo. E sabia que isso era uma maneira mais rápida de... Acabar com todo mundo sem levantar suspeitas. As testemunhas não viram nada suspeito. Se elas não viram nada suspeito... Significa que é alguma coisa... Que não é estranha... A todo mundo. Numa cidade pequena. Ou seja... Entrega... Como a gente viu. Tipo... O entregador... Um policial... Um... O que mais que não é suspeito? Tipo... Tipo... Gente que... Coisinha que pega lixo. Gente que limpa a rua. Com frequência. Esse tipo de coisa. Ou tipo... Um carro de ovo da vida. Algo que... Não levante suspeito. Algo que simplesmente é indiferente. Alguém que entregou essas cartas na casa. Mas ninguém viu nada suspeito. É alguém que está próximo de nós. Que é frequentemente visto perto de nós. E mesmo dado a um grande número de policiais que tem... Eusuke... Não. Por causa da Saki. Kie... Não. Yukiko... Não. Ela conhece as duas. Só que ela não conhece... Ela não sabia do outro lado. Ou fingiu não saber. Não. Não sabia por causa da persona. Teddy. Nem ferrando. Eu não sabia nem ir para o outro lado ainda. Kandi. Não. Arise. Não. Ela estava em outra cidade. Como reset. Naoto. Naoto se torna sus... Suspeita. Não. Pelas atitudes dela. Não. Já que ela também foi chamada... Muito tempo depois. Para o caso. Dojima. Não. Por favor. Porque botou o nome dela na lista. Toru Adachi. Alguém da polícia. Ele é da polícia. Ele está perto de tudo. Ele está perto de tudo. Ele sabe... Ele nos conhece. Conhece o Dojima. Ele tem acesso a casa do Dojima. Ele não... Ele não ficou surpreso. Quando falou sobre o negócio da televisão. Quando a gente falou com o Dojima da televisão. Ele não ficou surpreso. E ele está meio assim. Agindo meio estranho. Porque assim. Conforme o jogo vai passando. Ele vai sempre... Como fala. Ele vai sempre ficando de vez em quando no Junis. Para a gente seguir conversar com ele. Só que... Depois de pegar o... Tipo de... De um tempo para cá. Quando o negócio começou a ficar mais sério. Ele simplesmente não está mais. E ele estava muito assim. Em cima. Será? Ele não tem conexão com a Yama. Que a gente saiba. Ele... Sabe da Saki. Porque a Saki entrou nos registros. Da polícia. Como que ela viu. O corpo dela. Eu não sei. Se ele sabe do outro lado. Mas a suspeita. É que. Ele não. Se espantou. Como o Dojima fez. Na hora que a gente falou. Sobre a televisão. Na verdade. Ele levanta. Ele sempre está abrindo a boca. Para se vazar alguma informação. Do caso. Para a gente. Inclusive. Inclusive. Foi ele que levantou. O entregador. De polícia. Se ele levantou. Pera. O entregador. Se ele levantou o entregador. Para a gente. Ele sabia do entregador. Se ele estava suspeitando do entregador. A polícia já estava vigiando o entregador. Por que o entregador não foi pego antes? Porque esse entregador foi visto. Em várias cenas. Pela cidade. Mas o entregador não foi visto. Na. Como fala. Perto das duas primeiras vítimas. Nenhuma. Testemunha viu nada suspeito. Também. Nada suspeito. Ninguém suspeita da polícia. E mesmo com um grande número de policiais. Ninguém conseguiu. Achar nada. Por que tem gente dentro da polícia? Tá. Tá, o Adat. É claro, se você olhar apenas para as circunstâncias, você não pode completamente tirar essa possibilidade. A Dati manteve seus olhos em todas as ações, até porque ele vivia passeando por aí, na cidade inteira. Ele sabia tudo o que estava acontecendo na cidade. Ele seria capaz de se aproximar da sua casa com tranquilidade e fácil. Ele conhece muito bem a área. Parando para pensar isso, você encontrou ele várias vezes durante a investigação do caso. Ou seja, ele estava de olho em nós. Ele estava de olho em nós porque o Dojima deve ter levantado a suspeita. Como fala? O Dojima deve ter levantado a suspeita e ele também deve ter visto ou ouvido de nós. E o Dojima já estava pensando que talvez a gente tivesse alguma coisa a ver. Principalmente o protagonista em si. E a gente descobriu muito sobre os movimentos da polícia graças ao Dati, que não para de abrir a boca para soltar informação. Uma pessoa assim, ela quer vazar de propósito. Não tem nenhuma razão para duvidar dele, mas tem algo que te incomoda. Você falou o nome do Dojima. O que tem ele? Detetive Adachi. Detetive Adachi. E aí? Qual a sua opinião? Um membro da força da polícia. Um membro da força da polícia. Isso é um aprocho interessante. Isso explica a falta de relatórios de testemunha. Porque lá dentro ele consegue manipular e tirar as informações que ele precisa. É a mesma razão que ninguém nunca viu o carro do Namatame. É a mesma razão do porquê ninguém nunca viu o carro do Namatame. Isso é uma cidade pequena, então todo mundo deve ter conhecido quem ele é. E já que ele é um detetive, as pessoas definitivamente não iriam pensar que ele era suspeito. Já que ele é um detetive, as pessoas não iriam pensar que ele era suspeito. De fato, ele poderia usar sua posição para sua vantagem e esconder informações críticas. Bem, se você pensa dessa maneira, eu acho que é possível. Mas nós estamos falando do Adachi aqui, certo? A gente está falando do Adachi, né? Eu quero dizer, realmente? Adachi? Ele é seu detetive lousy detetive? Ele é um detetive preguiçoso e... A gente realmente está no... A gente está no... Ele não levanta suspeito. Na verdade... Relativamente ao detetive Adachi... Eu não sei como falar isso... Mas tem algo que me incomoda há algum tempo. Tem alguma coisa que me incomoda nele já faz um tempo. Sim? Hum... Talvez seja minha imaginação. Então eu não poderia falar também. Então... Eu não deveria falar tão... Nossa, tá muito frio. Eu acho que a gente já baixou muito a temperatura, vamos voltar. Adachi-san? Isso não pode ser. Quer dizer, ele disse que veio para escoltar a miss Yamano e... O que? Ele estava no seu hotel quando a repórter estava no seu hotel? Quando a miss Yamano estava em nosso hotel, a mídia estava escondendo tudo. A coisinha achou o corpo. Saka achou o corpo da Yamano. A Yamano estava sendo escoltada por ele. A Saka achou o corpo da Yamano. E deve ter visto alguma coisa de suspeita. Yukiko viu que ele era quem estava escoltando a Yamano. E ficava junto com ela. Ah, como fala? O Kanji porque estava por aí, entendeu? A Rissi, ele também estava escoltando a Rissi. Então, tecnicamente, ele acaba escoltando as pessoas importantes. Hum... Hum... Foi quando o Adachi-san chegou, dizendo que ele foi designado para guardar a costa dela. Ele disse que a fama poderia ser dura. Para guardar ela. Ele não passou a noite lá? Hum... Hum... Eu pergunto se ele conhecia a Sra. Yamano. Pera, será que ele conhecia a Sra. Yamano? Eu não sei disso, mas... Eu ouvi que ele tinha ligado para uma garota na minha classe. Eu descobri essa tarde. Mas eu pensei, você sabe, é só como os policiais são. Então, eu não pensei que tinha nada a ver com o caso. Então, eu acho que não tem nada a ver com o caso. Detectivo Adachi também perguntou a Saki-san, o que encontrou o corpo do anunciador, em várias ocasiões. Foi ele quem fez o interrogatório da Saki, que encontrou o corpo da repórter. Eu ouvi que foi porque havia tão pouca informação sobre o caso na época, mas... Eu ouvi que é por causa de poucas informações sobre o caso na época, mas... É certamente inútil perguntar alguém com tão forte um alibi como ela, de várias vezes. Mas com certeza não é comum questionar alguém com um alibi tão forte assim como ela, várias vezes. Então, você acha que ele tinha algo mais na sua mente? E isso é algo que conecta essas duas vítimas com Adachi-san? Come a pensar, a gente está topando com ele há muito, em vários tipos de lugares. Toda vez que ele nos dizia o que a polícia estava fazendo antes de dizer, Ops, eu disse muito e desaparece. Bem. E toda vez que ele aparece, ele está dizendo o que a polícia está fazendo antes de... Antes. E diz, Ops, eu disse muito. E desaparece. Isso foi tudo para tirar a gente dos rastros? Não seria nenhum problema para ele soltar a carta de ameaça na sua caixa. Sem mencionar que ele pode destruir qualquer evidência que apontam para ele. E... Então... Então, é que realmente foi Adachi-san? Então, será que realmente foi Adachi? Bem. A gente vai precisar confirmar isso. Lá é apenas uma teoria tentativa. Bem. Isso é apenas uma teoria que precisámos tentar. A gente precisa trabalhar nisso para confirmar o mais rápido possível. A gente precisa trabalhar nisso para confirmar o mais rápido possível. Isso é Naoto Shirogane. Algo que me aconteceu sobre o caso, E eu gostaria de ter de查 heard o input da detective Adachi. Hum? O transporte está agora agora? Agora? Ok. Sim, beleza. Obrigada. O que é isso de transporte? O Adachi está indo para o hospital para preparar a relocação do Namatami. A gente precisa ir para lá agora. Surgement, Ranking 4. O que vocês estão fazendo aqui? Ei, você sabia onde foi o Dojima-san? Eu me disse que ele saiu do seu quarto de novo. Eu te assuro, nós fizemos claro para ele várias vezes que ele precisa ficar colocado. Mas ele continua indo de seu próprio. Meu Deus, com o Namatami finalmente relocado, eu estava esperando ir para casa. Então, ele foi relocado. Eu estava me perguntando... Você parece estar em uma pressa terrível para ele sair do hospital. Você parece estar com pressa de tirar ele do hospital, né? Oh, bem, sim. Eu quero dizer, nós não podemos deixar ele aqui com o Dojima-san e o Nanako-chan. Vocês não acharam isso também? Ei, o que vocês estão fazendo aqui? O quarto do Nanako-chan está no outro lado. O quarto do Nanako-chan está no outro lado. Você não acha que você deveria sair antes do Dojima-san encontrar você? Não acha que você deveria sair antes do Dojima-san encontrar você? Não acha que você deveria sair antes do Dojima encontrar você? E se eles pegam vocês aqui, ele vai reclamar de novo. Adachi? Onde está o Namatami? Adachi, onde está o Namatami? Houve muito barulho hoje por alguma razão. Dojima-san, o que você está fazendo aqui? Dojima, o que você está fazendo aqui? O Namatami já foi relocado. Eu estava procurando para você para eu te dizer isso. Você fez o quê? Quem autorizou isso? Há ainda mais que eu preciso perguntar para ele. Dê-me um descanso, Dojima-san. Esses dois primeiros assassinatos estão me incomodando. Os motivos são brancos e o álibi dele é sólido. Nós fizemos muitas barreiras na base do seu testemunho. Mas essa parte ainda está me negando. Mas isso é mais da sua intuição de detetive? Ele já foi relocado. Não tem mais sentido você reclamar comigo agora. E vocês filhos também devem chegar para casa. Vocês devem chegar no meio do caminho da polícia. O que aconteceu com você hoje? É estranho ver você trabalhando tão sério. Vamos lá! Eu sempre dou 110% quando vem para o trabalho. Você deveria voltar para o trabalho também, Dojima-san. Você está tentando melhorar assim que possível. Você precisa melhorar assim que possível. O que vocês estão fazendo aqui? Nós vimos para confirmar algo com o Adachi-san. Não sabemos, mas não dá para gravitational印. O iPad não tem uma missão alguma coisa de verdade. O que os agentes foram? É um dia. Quando o propósito vai lançar? E a minha memória não tá muito legal. Por que eu não ia perguntar ela? Ela descobriu o corpo do anunciador. Mas ela não sabia muito sobre ela, então eu só falei com ela uma vez ou outra. Foi isso tudo que você queria perguntar? Eu espero que tenha ajudado. A carta de aviso? A carta que foi entregue para a sua casa. Ela está na custódia da polícia, correto? Eu realmente não me lembro. Ei, o que você quer dizer que não se lembra? Eu lhe dei para você ir para o crime labo para o processamento. Para o laboratório de crime processar. Espera, você está me dizendo que você esqueceu? Eu me desculpe. O seu acidente foi justo depois disso. E o que, com uma coisa ou outra? Ela meio que deslou a minha cabeça. Além disso, aquela coisa foi só uma brincadeira, não é? Meu Deus, por que você está me perguntando tudo isso? Por que você está me perguntando tudo isso? Por que isso deveria ser? Dojima-san, você realmente precisa voltar para a sua cama. É por isso que suas feridas não estão curadas. E vocês precisam ir para casa agora. Você tem ideia de que horas são? Eu estou voltando. Eu preciso ir para a estação e reportar. Eu preciso voltar. Eu preciso ir para a estação. Só uma coisa mais. Por favor. Nós sabemos por certinho agora que os primeiros dois assassinatos não foram feitos pelo Namatame. Outra pessoa matou elas. Adachi-san, você tem alguma ideia de quem isso deveria ser? Eu não tenho ideia do que você está falando. Porque nós pensamos que talvez seja você. O que? Isso é ridículo. Nós já sabemos que o Namatame é o que colocou elas lá. Nós já sabemos como o Namatame colocou elas lá. O que você disse? Colocou elas onde? O que é isso? Colocou elas em negócio? Você sabe algo sobre o método atrás dos seus assassinatos? Não me diga que todo esse negócio sobre a televisão e sei lá o que de antes foi... Ah, eu entendi. Agora finalmente eu entendo. Para falar a verdade, Adachi-san, eu estou fixada em algo que você disse antes. Antes, eu não sabia o porquê. Só que ela me escondeu uma nota mal para mim. Isso apenas soa um pouco errado para mim. Você se lembra quando eu li o diário de Namatame na cena do acidente de Dojima? Na época, eu disse que mesmo as vítimas que sobreviveram e nunca foram lançadas para o público são escritas aqui. Até mesmo as vítimas que sobreviveram e nunca foram lançadas para o público estavam escritas aqui. E em resposta, suas palavras foram... Uau! Então, isso acerta as coisas. Uau! Então, isso acerta as coisas. Como, eu me pergunto, isso acerta alguma coisa? Como isso explica tudo? Na época, a polícia não tinha ideia de que havia outros assassinatos atentos relacionados ao caso. Nessa época, a polícia não tinha ideia de que teve outras tentativas de assassinato relacionadas ao caso. Você não tinha razão para dizer isso. Você não tinha nenhuma razão para dizer isso. isso explica o que? Depois disso, há vários exemplos de pessoas desapareceram por alguns dias. Bem, é claro que tem incontáveis exemplos de pessoas desapareceram por alguns dias. E quando eu li a lista dos nomes, você não levantou nenhuma objeção. O que você tem a dizer, Detetive Adachi? O que você tem a dizer, Detetive Adachi? Eu não sei. Eu disse que estou ocupado. Eu disse que estou ocupado. Eu disse que estou ocupado. Espera, você filho de puta. Adachi! Ah! Caramba! Adachi! Que erro? Adachi! Eu acho que ele foi por aqui! Caramba! Onde está indo para nós! Você encontrou ele? Eu contatei a segurança, ninguém viu o Adachi e não tem registro de ninguém saindo dessa área. Então ele ainda deve estar aqui em algum lugar. Ele ainda está aqui? Mas nós olhamos, não encontramos ele em algum lugar! Aquele maldito... Dojima-san, por Deus do céu, o que vamos fazer com você? Desculpe... Eu exagerei. Você quer ficar melhor? Se você mantém isso, pode haver danos lastimados. Você esqueceu o quanto o problema te causou da última vez? Você está certo, desculpe. Você precisa encontrar o Adachi. Eu preciso deixar isso claro com ele. Por favor. Ele ainda não deixou isso ainda? Eu não acho que ele iria. Mas poderia ter... Sim, eu acho que sim. Se ele é o assassino, ele pode passar, certo? Você quer dizer que ele passou por aqui? Espera, significa que ele passou por aqui? Nós procuramos cada incho na direção que ele fugiu. Não tem onde esconder. Não tem onde esconder. Eu não acho que poderíamos ter perdido. Se ele virar do outro lado, isso deveria provar sem dúvida que ele é o verdadeiro culpado. Caramba. Então eu acho que nós estávamos certo. O que vamos fazer agora? Então eu acho que nós estamos certos. O que vamos fazer agora? Só vamos dentro da TV. Eu acho que é muito perigoso de entrar por aqui. Eu acho que é muito perigoso de entrar por aqui. Eu acho que ele é 100% positivo que ele usou essa TV. E além disso, nós não sabemos onde ele iria. Vamos entrar pelo Juness, como sempre. Vai ser tudo tranquilo. Mesmo que estamos prontos para ele, nós vamos destruir esse diabo em um golpe. Os pórticos somos da verdade. Fildiment Rankin 5 Perseguir, perseguir-lo até o mundo da televisão para descobrir o que vai acontecer. Mas antes disso, nós vamos fazer uma pequena pausa para descobrir o que se das questões. Mas isso vai ficar no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então se gostaram, deixe aqui no joinha. É só clicar e colocar o intro para o link. Se não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Ative o sininho para receber o link no próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo. Até a próxima.